Sábio Júnior Bueno de Frentas, o Senhor que te chamou para esta alta e soberana vocação e entre o teu rebanho escolheu-te para o Ministério de Ancião, nesta localidade onde quer que o Senhor te envia para levar o Evangelho Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Com o Ministério reunido, o Presbitério, enquanto as mãos sobre o irmão, te ordeno para o Ministério de Ancião, em nome do Senhor Jesus. O Senhor que te chamou, no batismo perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida, te revestiu dos dons do Espírito Santo e agora te coloca nesta nobre e sublime missão. Aleluia!